Muita gente, nós vamos para o bairro Petrópolis, mais especificamente João Sampaio 1. Lá foi apresentado, consolidado, já com trabalhos de experiência, o projeto é campeão junto com o Instituto Leal. Futebol, zupa, capoeira, muay thai e jiu-jitsu, além de atendimento médico. Veja como foi! Sejam bem-vindos a um momento em comunidade que atravessa gerações. Um projeto que tem sua essência, moveu os moradores de João Sampaio 1 em Maceió, Alagoas, para momentos em que a saúde e o esporte ficam em evidência. E é uma data também especial. A gente percebe até no semblante dessas crianças, né? Que elas vêm, se preparam, os familiares também presentes. É uma festa. Com certeza. Na verdade, muitos deles nem dormem, né? Já sonhando no sábado de manhã. Tem a semana atarefada e o professor vai dizer depois, só participa quem estuda. Então, no sábado, ele já fica sonhando para estar aqui com a gente. Então, é um prazer receber os pais, os avós, os tios e, ao mesmo tempo, as crianças que fazem a alegria do nosso conjunto. São 25 anos de projeto e muitas gerações já passaram por aqui. São várias gerações. Porque quando começamos, nós temos 25 anos. Foi até meu filho, eu tinha 9 anos de idade e hoje está com 35, casado com filhos. E as gerações de ele todinha, né? Foi passando e passando, mas não deixa de ter criança. Inclusive, hoje tem pais de alheios, alunos, que vêm atrás dos filhos e assim continua o nosso projeto, tá? E o neto do Civaldo, João Arthur, dando continuidade a esse lindo trabalho. E ele já sabe o que quer. Meu avô, ele me dá muito orgulho por ter tudo isso aqui. E eu amo futebol e, para mim, futebol é minha vida. E o professor Robson Passos, sempre botando a mulherada para remexer. Olha só, cercado de crianças aqui, craque de bola. E comigo está o grande Paulo Jorge, o pai do Pierre, está aqui também. O atleta também participante desse projeto. Fala um pouquinho da satisfação de ver o seu filho participante desse projeto. Rapaz, a satisfação aqui é imensa, né? A responsabilidade todos os sábados de estar aqui, logo cedo. Ele nem dorme direito, esses meninos. A verdade é essa. E agradecer também ao Val, né? Que é o rapaz responsável aqui. O Ednaldo também. E vocês por estar aqui. A satisfação aqui é imensa desses meninos. Só de ver eles jogarem aqui, já estou satisfeito. Queria agradecer ao Tibério, do Instituto Leal, ao vereador Eduardo Canuto, por essa ação. E acreditar no esporte como transformação e inclusão social. Isso é envolver todas as mulheres, toda a atividade física, em um só projeto. Tanto o projeto de movimentação e serraria, como esse projeto agora de João Sampaio. Que está reativando alguns grupos para mostrar o que é saúde, qualidade de vida. E através da música, elas serão contempladas, né? E a equipe da Clínica Santa Juliana estiveram presentes proporcionando aos participantes de ação diversos procedimentos de orientação. Então, Santa Juliana se sente muito agraciada, né? Sempre está aqui participando junto com vocês nesse projeto e é maravilhoso. É uma parceria muito importante. Só tem a ganhar. Santa Juliana ganha, comunidade ganha, todo mundo fica feliz, todo mundo recebe atenção. Bom, gente. E na verdade, nós estamos muito felizes, né? O João Sampaio faz parte da nossa trajetória como gestor, faz parte da nossa trajetória como parlamentar. Assim como falou o nosso querido Val, um amigo de infância e o presidente da Liga. Então, sempre importante o Esporte Campeão não só estar divulgando, apoiando, mas também desenvolvendo projetos como esse. Então, o João Sampaio está de parabéns pelo trabalho que é desenvolvido pela Liga e pelo professor Val. Nós estamos muito felizes na parceria com o Esporte Campeão. Gente, olha, nós estamos muito felizes. O Esporte Campeão não só apoia, como desenvolve projetos importantes como esse. E esse, assim, é pioneiro de muitos que virão. Então, a gente queria agradecer a parceria do Instituto Leal do João Sampaio, ao nosso querido Tiberio Guimarães. Há também o Edinaldo, que coordena a Liga de Esportes do João Sampaio, além de diversos professores que contribuíram com a gente. Não só o Elenilson, não só o nosso querido Robson, da Zuma, mas todos que, de forma direta, participaram da construção desse projeto em campeão. Obrigado a todos, viu? Virá mais em 2024. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.